Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do Software IS2 Store e hoje a gente vai mostrar e apresentar as novidades do Release 41. Vamos lá então. Estou com o documento aberto aqui das notas de Release e aqui a gente tem a primeira solicitação, que é gerar dados IPI no XML da nota eletrônica. Então a gente ajustou a rotina e gera XML para gerar dados do IPI quando o código de tributação do IPI for 50. Salvar log de erro quando a carta de correção não for autorizada e passar a data no formato UTC. Então a gente fez um ajuste ali na rotina envia carta de correção. Quando retornar um erro, ele vai salvar esse log lá na pasta da nota fiscal eletrônica e já vai passar a data no formato UTC ali, para evitar alguns problemas que a gente teve quanto ao formato da data. Em relação ao cancelamento da nota, limitar a 100 caracteres, que é o tamanho do campo no sistema. Então a gente colocou uma validação ali, o usuário vai colocar o motivo do cancelamento. Se informar mais de 100 caracteres, o sistema não vai enviar o cancelamento. Ele tem que colocar um texto com menos de 100 caracteres. Desenvolver solução de comissionamento de vendas ali, alguns recursos novos. Para isso a gente fez uma videoaula. Então aqui no nosso site, is2.inf.br, aqui na parte de softwares, is2store, na parte de videoaulas aqui, videoaulas. E a gente ir lá para o final. A gente tem aqui o release 40, que era o anterior. Depois as últimas duas aqui. São coisas que a gente fez ali no 41. E quando a gente publicar o vídeo, vai estar o 41 aqui. Então aqui a gente tem uma videoaula de comissionamento variável de vendedores, release 41. Então é só assistir essa videoaula ali. Criar campo protocolo cancelamento. Estava dando um problema no sistema ali. Então a gente criou um campo de protocolo de cancelamento. Quando ele faz o cancelamento da NFE, o sistema retorna um protocolo. E esse agora é gravado no sistema. A mesma coisa para a inutilização da NFE. Também tem um protocolo ali. Aqui a mesma solicitação do comissionamento de vendas. Aqui também são só aonde mais foi alterada. Daí tem que assistir aquela videoaula ali para ver o que aconteceu. Aqui também. Ajustes no gera NFCE. Então tinha uns probleminhas na barra de progresso ali. Quando ele está gerando, a gente ajustou. Criar opção de conceder automaticamente 5% de desconto para pagamentos até o vencimento. Bom pagador. Também temos uma videoaula aqui. Que é desconto automático baixo F12 e contas a receber. Então é só assistir essa videoaula que vai explicar direitinho ali como utilizar esse novo recurso do sistema. Então essas são as novidades aí do Release 41. Que vai estar disponível aí a partir de hoje já para atualização. Certo gente? Obrigado. Era isso. Até a próxima. Tchau.